Oi, oi pessoas! Estamos de volta para mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos. Estou utilizando a camiseta do Prénem e também uma camisa jeans. Então, estamos aqui hoje para compartilhar com vocês mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Como sempre, deixo aqui para vocês, inicialmente, o Instagram e o e-mail, se vocês quiserem entrar em contato, tirar alguma dúvida ou até mandar alguma mensagem e sugestão. E também ali no QR Code, onde vocês acessam as aulas que já foram transmitidas, de todos os componentes do Prénem. Então, hoje nós vamos dar continuidade no estudo da geometria espacial. A nossa aula de hoje, então, a aula 49. O que são sólidos de revolução? Vocês já ouviram falar nesses sólidos de revolução, sabem o que eles representam no estudo da geometria espacial e também ligado ali um pouco a geometria plana, né? O formato das figuras. Se vocês não conhecem ou não lembram, então, fiquem aí de olho na nossa aula de hoje que nós vamos trabalhar os sólidos de revolução. Para a gente dar início, então, na nossa aula, nós vamos trabalhar hoje, então, os corpos redondos. Nós vimos, então, essas figuras tridimensionais, vimos um pouquinho delas nas aulas anteriores, falamos, então, sobre os poliedros e agora nós vamos entrar em todo o conceito, então, de um corpo redondo. Ele é um sólido geométrico com pelo menos uma superfície arredondada. Esses sólidos podem rolar sobre essas superfícies. São formas tridimensionais, ou seja, eles ocupam espaço e possuem volume. Então, se nós visualizarmos aqui essas figuras que eu trouxe de exemplo, nós temos as principais figuras que nós vamos estudar. O cone, a esfera e o cilindro. Todos eles possuem, então, pelo menos uma superfície que é arredondada. E se a gente posicionar essa superfície arredondada em um plano, essa figura, ela pode, então, rolar. Isso que caracteriza, então, um corpo redondo. Agora, nós vamos ver, então, o que são os sólidos de revolução. Na matemática, a palavra revolução nos remete à ideia de algo diretório ao redor de um eixo, o qual chamamos de eixo de revolução. Então, dada uma superfície contida em um plano, o sólido gerado no espaço, através da revolução dessa superfície, em torno de um eixo, é o que chamamos de sólido de revolução. E o eixo, então, é chamado de eixo de revolução. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos para a gente compreender bem essa ideia do que é um sólido de revolução. Porque na geometria, principalmente na geometria espacial, é muito importante a gente visualizar essas figuras, compreender o formato delas. Então, aqui eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês um sólido de revolução. Nós temos nessa figura, então, o que nós observamos seria um eixo. Esse eixo, ele é fixo, ele é chamado de eixo de revolução. E ao lado, a gente tem uma figura plana, aqui nesse caso, um quadrilátero, que está, uma das arestas dele está exatamente sobre o nosso eixo. Se a gente rotacionar essa figura, então, em torno desse eixo fixo, a gente gera, então, uma figura que ocupa espaço. Então, a gente pode calcular ali até o volume dela. Então, nós temos alguns elementos importantes, que seriam geratriz e diretriz, que nós vamos ver ao longo da nossa aula de hoje em alguns exemplos. Mas geratriz, a gente já ouviu falar. A geratriz, ela seria, então, ali um segmento de reta, que une, então, as duas bases da nossa figura. Porque no momento que nós rotacionarmos e criarmos uma figura, então, tridimensional, nós teremos duas bases, nesse exemplo aqui, e uma geratriz, então. A diretriz seria o formato circular que forma, então, essa base. Mas é importante destacar que, num sólido de revolução, nós podemos ter duas bases circulares, ou, então, uma base circular, que seria o caso do cone. Mas a gente vai ver ele mais para frente. Aqui eu trouxe para vocês alguns sólidos de revolução. O primeiro que a gente tem aqui seria o cilindro. Ele é um sólido de revolução gerado através da rotação de um retângulo em torno de um eixo que coincide com um dos seus lados. Então, novamente, nós temos aqui o eixo de revolução. Agora, a figura que nós vamos rotacionar é exatamente um retângulo. E a gente consegue observar que um dos lados do nosso retângulo fica exatamente sobre o eixo de revolução. Por isso, a gente diz que coincide, um dos lados coincide com o eixo. Então, vamos rotacionar essa figura. É como se a gente pegasse um palitinho de churrasco, um canudinho, e colasse ali um retângulo, e depois a gente fizesse a rotação desse canudinho ou do palitinho. A gente consegue visualizar que, rotacionando, ela formaria essa imagem que nós temos aqui. Então, nós teríamos as duas bases que formam as bases do nosso cilindro. E aqui, as laterais dele, então, coincidem com o lado daquele nosso retângulo. O segmento que a gente chama de geratriz, que une ali dois pontos das nossas duas bases, é exatamente o lado do retângulo que está sobre o eixo. E a diretria seria o formato circular, então, da base do nosso cilindro. A gente consegue encontrar aí formatos cilíndricos no nosso dia a dia, seja ali numa latinha de refrigerante que tem o formato de um cilindro. Outro sólido de revolução importante é o cone. O sólido de revolução gerado através da rotação de um triângulo retângulo em torno de um eixo coincidente com um dos seus catetos. Então, novamente, nós teríamos o eixo de revolução. E, nesse caso aqui, nós teríamos um triângulo retângulo. Um dos seus catetos ficaria, então, sobre o eixo de revolução. E, ao rotacionarmos, nós formaríamos a figura ali, que representa um cone. É importante observar que o cone possui somente uma base e ele tem aquele ponto central lá em cima, que a gente chama de vértice. A geratriz seria, então, o ponto que liga o vértice até um ponto ali da sua base. E, novamente, a diretriz, o formato circular da base do nosso cone. Outro sólido muito importante é a esfera. Então, aqui a esfera é gerada através da rotação de um semicírculo em torno de um eixo coincidente com o seu diâmetro. Então, se nós pegássemos um círculo e cortássemos ele exatamente ali na metade, nós teríamos o diâmetro e o diâmetro fica exatamente sobre o eixo de revolução. Novamente, a nossa geratriz e a diretriz. Sendo aqui a geratriz, então, une dois pontos ali opostos dentro da nossa esfera. E a diretriz, novamente, seria o formato circular. Então, a esfera seria aquele sólido ali, que se assemelha a uma bolinha de futebol, uma bolinha de ping-pong, uma laranja bem circular. Então, é a nossa esfera. Existem alguns sólidos que a gente chama de sólidos irregulares. Eles são gerados através da rotação de uma figura plana qualquer em torno de um eixo imaginário. Então, aqui nós temos dois exemplos. O primeiro, nós temos um triângulo qualquer e um dos seus lados fica sobre o eixo de rotação. Então, também, se rotacionarmos a figura, nós temos uma figura tridimensional. Abaixo, nós temos outro exemplo com um polígono convexo qualquer. Desculpe, um polígono não convexo. Então, um dos lados dele fica sobre o eixo também, gerando, através da rotação, uma figura tridimensional. Aqui também eu trouxe um exemplo que formaria ali, então, como se fosse um sino. Nós temos uma figura ali, plana. Ela não é classificada como polígono, porque um dos ladinhos dela, ele é arredondado. Mas ela continua sendo uma figura plana. Ou ainda, uma bolinha aqui, uma circunferência. Se a gente rotacionar essa circunferência através do eixo, observando que aqui ela está um pouquinho afastada do eixo, a gente formaria ali um formato de uma rosquinha. Ficaria um espacinho central ali, aberto. E nós teríamos, ainda assim, uma figura tridimensional. E aqui, então, os exemplos, os principais que a gente viu. Então, o cilindro, a esfera e o cone. E aqui, ainda, mais uma figura que ela se assemelha ao formato do cilindro. Mas aqui a gente tem um retângulo que vai girar em torno do eixo. Mas ele está um pouquinho afastado do eixo, né? Então, o lado dele não coincide com o eixo. Então, quando nós rotacionarmos, tem esse formato cilíndrico. Mas, como ele é afastado do eixo, nós teríamos o centro ali, um espaço em aberto, né? Mas todos esses são sólidos de revolução. Então, é importante que vocês conheçam esse termo. Sempre que ouvirem falar em sólido de revolução, Imaginem, então, um formato ali, uma figura plana Que foi rotacionada através de um eixo Formando, então, uma figura tridimensional Que ocupa um espaço, né? Nós vamos estudar, então, alguns dos sólidos de revolução Os principais, então, o cilindro, o cone e a esfera. Nós vamos dar, então, início na aula de hoje Nos nossos estudos sobre o cilindro. Então, o cilindro, ele é formado por duas bases circulares E uma área lateral. Para calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume Nós utilizamos algumas fórmulas específicas. A planificação do cilindro é composta por dois círculos Que são as suas bases E um retângulo, que é a sua área lateral. Então, nós vamos ver essa representação da planificação Ainda na aula de hoje. Aqui nós podemos observar E nós já falamos sobre planificação, né? Nós temos ali um cilindro Ele possui, então, duas bases Tem altura entre essas duas bases E como as bases são circulares Nós temos o raio dessas bases. A planificação seria um recorte que a gente faz na figura Ou ainda, como nós citamos em algumas aulas O formato que a gente faz a impressão da figura Sobre uma folha, então, um plano Para depois montar a figura Então, aqui nós temos a planificação do cilindro As duas bases com formato circular E a área lateral, seria a superfície Ela é uma figura ali que representa um quadrilátero, né? Então, um retângulo Porque vai possuir os ângulos internos com 90 graus E os lados opostos tendo a mesma medida O que a gente consegue observar? A altura do nosso cilindro Vai ser um dos ladinhos ali do nosso retângulo Agora, para eu determinar O que seria aqui nessa figura base do nosso retângulo Já que a altura nós já temos A base, ela seria exatamente o comprimento De uma das bases, né? De uma das circunferências E nós sabemos que o comprimento é dado por 2 Vezes π, vezes o raio Então, nós temos duas bases com raio R E aqui a área lateral, então, um retângulo Com base 2πr e altura h A partir disso que nós conseguimos determinar, então A área dessa figura e também o volume Então, vamos ver algumas informações importantes Sobre os cilindros Uma delas é o que nós chamamos de secção transversal Uma secção do cilindro é conhecida como transversal Quando ela é feita paralelamente ao eixo da base Dividindo, então, o sólido em dois novos cilindros Além disso, a intersecção do plano com o sólido Forma também um círculo Como a gente tem aqui na imagem Então, nós temos um cilindro qualquer E foi feito um corte, então Uma secção transversal Esse corte foi feito de forma que seja paralelo às bases Sempre um plano paralelo às bases E nós temos que o formato que ficaria nesse plano É exatamente o formato circular Exatamente como as nossas bases E nós teríamos, então, dois novos cilindros Agora dois cilindros menores Mas a relação continua entre as bases E a altura a gente consegue determinar Sabendo a altura total e sabendo ali a altura da secção A gente descobre a altura desses dois cilindros Que foram formados Outra informação importante é a secção meridiana Ela sempre contém o eixo do cilindro Então, ela divide o nosso cilindro exatamente ao meio A intersecção entre o cilindro e esse plano Forma, então, um retângulo Então, seria, agora Um corte feito ali em toda a altura do nosso cilindro E como ela contém o eixo aqui dele Ela divide, então, exatamente a nossa figura ao meio Importante observar que essa figura que nós formaríamos no plano É, então, de um retângulo Aqui nós temos a imagem ao lado Seria a secção meridiana Então, nós temos a metade do nosso cilindro Em relação ali a esse plano que contém o eixo Então, são as duas secções Que nós encontramos em um cilindro A transversal e a meridiana Dizemos, então, que um cilindro é reto Quando o eixo do cilindro é perpendicular à sua base O eixo seria, então, o segmento que une O centro das duas bases Esse é o nosso eixo Que foi formado a partir, então, da revolução da figura Então, nós temos esse eixo aqui Se ele é perpendicular às duas bases Nós temos que o nosso cilindro é reto Existe um caso particular do cilindro reto Que é quando ele possui a altura Exatamente igual ao diâmetro da base Então, a gente chama o cilindro de equilátero Então, aqui nós temos o nosso eixo Chamado aqui de altura Porque o eixo é exatamente a altura do cilindro Já que é perpendicular à base Só que, nesse caso aqui A altura coincide exatamente com a medida do diâmetro da base Então, a gente diz que essa figura aqui É chamada de cilindro equilátero Porque o eixo tem a mesma medida do diâmetro Ainda temos o cilindro, então, oblíquo Nós vimos o cilindro reto E temos agora o caso de um cilindro oblíquo Quando o eixo não é perpendicular à base Então, nesse caso, é possível perceber Que o cilindro é um pouco inclinado em relação à base Nós teríamos aqui o nosso eixo Como sempre, igual, possui o eixo Que liga ali o centro das duas bases Mas o eixo não é perpendicular à base Então, ele não define a altura do cilindro A altura seria um segmento perpendicular à base A gente consegue ver que ele é um pouquinho inclinado Esse formato de um cilindro oblíquo Um pouquinho inclinado Nos remete muito à torre de Pisa Que tem esse formato ali cilíndrico E ela é um pouquinho caidinha Um pouquinho inclinada em relação ao plano Em relação ao chão Então, se assemelha ao formato de um cilindro oblíquo Agora, nós vamos ver as questões de área e volume Bem brevemente Então, nós conhecemos como área total de um cilindro A área da região que contorna todo o sólido Então, no cilindro, quando nós fazemos a sua planificação É possível identificar duas bases no formato de um círculo E uma área lateral no formato de um retângulo Então, sendo assim, a área total pode ser calculada AT, referente à área total Sendo duas vezes a área da base Já que nós temos duas bases circulares Mais a área lateral Então, a gente representa a área da base por AB E a área lateral por AL Aqui eu trouxe de novo a planificação Só para a gente visualizar as duas bases circulares E ali a área lateral que seria de um retângulo Então, como a base é um círculo A gente pode calcular Utilizando a fórmula da área de um círculo Pi vezes a medida do raio ao quadrado Então, a área da base é igual a pi vezes R ao quadrado Considerando cada uma das bases Já a área lateral seria a área do nosso retângulo Então, nós temos que a altura dele seria H A altura do cilindro E a base mede, então, o comprimento Aqui da nossa base circular Então, 2 vezes pi vezes R Como nós temos a área de um retângulo Seria a base vezes a altura Então, 2piR vezes a altura H E aí a gente consegue juntar tudo isso Em uma fórmula para calcular a área total Então, nós tínhamos duas vezes a área da base Mais a área lateral Portanto, duas vezes piR ao quadrado Que é a área da base E a área lateral, 2piR vezes H Sendo a altura Aqui eu trouxe uma forma simplificada Colocando ali os termos em evidência Porque nesses dois termos Nós temos 2piR que se repete Então, nós podemos colocar em evidência E dentro do parênteses Aqueles termos que sobraram Que não estão em evidência Então, aqui sobraria R E mais H Então, a área total 2piR vezes R mais H Pode ser calculada separada A gente não tem problema Calcula primeiro a área da base Depois a área lateral E depois junta tudo na área total Não precisa se preocupar em memorizar essa fórmula Calcula tudo separadinho que vai dar certo E por fim, aqui eu trouxe o volume para vocês Para encontrar o volume do cilindro Nós calculamos o produto Entre a área da base E a altura do sólido Então, nós temos a área da base Com o formato ali de um círculo Então, seria piR ao quadrado E a altura H permanece H Então, o volume é dado por PiR ao quadrado Vezes H Seria a fórmula, então Para calcular o volume De um cilindro qualquer Para finalizar nossa aula de hoje Nós temos uma questão do Enem de 2021 A questão diz o seguinte Um povoado com 100 habitantes Está passando por uma situação de seca prolongada E os responsáveis pela administração pública local Decidem contratar a construção de um reservatório Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto Cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno E atender a demanda de água da população Por um período de exatamente 7 dias consecutivos No oitavo dia O reservatório vazio é completamente reabastecido por carros pipa Considere que o consumo médio diário por habitante É de 120 litros de água Use 3 como aproximação para pi Nas condições apresentadas O reservatório deverá ser construído Com uma altura interna mínima Em metro Igual a 1,12 na letra A 3,10 na letra B 4,35 na letra C 4,48 na letra D E 5,60 na letra E Então para a gente resolver Nós temos 100 habitantes Ali nós vamos atender a demanda de 7 dias consecutivos E o consumo médio é de 120 litros de água Como é que nós calculamos o consumo? Nós vamos pegar o número de habitantes Vezes o consumo diário por dia Vezes o número de dias Então 100 habitantes Vezes 120 litros de água por dia Vezes 7 dias Então o consumo seria de 84 mil litros Aqui eu trouxe uma informação para vocês Que seria a transformação entre as unidades de volume Nós temos que 1 metro cúbico é igual a mil litros Ou ainda que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico Por que nós vamos utilizar essa informação? Porque nós estamos ali com as unidades em metros na nossa questão Então 84 mil litros pode ser representado por 84 metros cúbicos Agora a gente sabe que o reservatório ali que vai ser construído Ele tem 5 metros de diâmetro interno A gente vai usar 3 como valor aproximado para π E a gente quer descobrir a altura em metros Então agora a gente tem todas as informações na mesma unidade metro Nós vamos buscar então o volume desse reservatório cilíndrico E nós vimos que o volume seria área da base vezes altura Ou π vezes o raio ao quadrado vezes h O volume nós já sabemos O volume seria ali a quantidade, o consumo ali que nós vamos calcular Então o volume de 84 metros cúbicos Igual a πr² vezes h Quais são as informações que nós temos? Nós vamos usar π igual a 3 O raio nós não temos, mas temos o diâmetro Se o diâmetro é de 5 metros O raio seria de 2,5 metros Então 84 é igual a 3 vezes 2,5 ao quadrado vezes h Começamos resolvendo a potência 2,5 ao quadrado seria igual a 6,25 E multiplicando por 3 nós teríamos 18,75 Então a forma simplificada ficou 84 igual a 18,75 vezes h que seria a altura Aqui nós vamos isolar a altura Então o valor estava multiplicando, passa, dividindo Então ficaria 84 dividido por 18,75 Esse valor então ficaria de 4,48 Isso aqui em metro, né gente? Então 4,48 metros Vamos voltar lá nas nossas alternativas Então 4,48 letra D Seria a nossa alternativa correta Então trabalhamos a questão do volume Relacionamos ali as unidades de medida Que é muito importante A gente tinha ali em litros E precisava do volume em metros cúbicos Então trabalhamos todas essas relações Na próxima aula então nós vamos estudar o cone Nosso próximo sólido de revolução Conto com vocês então na próxima aula Até lá e partiu passar! Tchau!